Bom dia, boa tarde meus amigos, estou aqui na Interestado A80 em Nova Geste, estou indo para São Francisco, São Francisco não é nem área metropolitana, é o centrão mesmo, essa é uma entrega também muito legal, estou com janelas aqui, vou para um prédio que está sendo reformado lá em São Francisco, só que infelizmente, como é vidro, o fabricante pede para não passar na 80 por causa da pressão atmosférica com receio de estourar os vidros, eu não acho muito não, porque eu vou estar 8, 9 mil pés lá no Wyoming, então vou ter que ir por baixo, então infelizmente eu não vou poder cruzar a 80 toda, só fiz isso uma vez na minha vida de time ainda, para ficar para a próxima, eu vou seguir a 80 aqui em Nova Geste e lá em Ohio, desço para Columbus e pego a 70 e faço o caminho do vídeo Nova Nova Geste e morro que é Los Angeles, até acabar 40 e embaixo estão ali, o signo para Bakersfield, e eu vou filmar, deixar a câmera no tripé quando eu entrar em São Francisco, porque vai ser que nem as entregas de Brooklyn, uma pequena, apertada, parar na porta do prédio, eu já vi o endereço, é sexta-feira entrega aqui, eu tive que sair hoje, porque a carreta estava na fábrica, o dono veio só abrir a fábrica para eu tirar a carreta, ficou carregando lá, dois dias para carregar.